É minha gente, o problema tá sério, você já conheceu 10 dos 14 participantes, faltam 4 então né, essa gentalha aí, quem é que falta? Se apresenta aí meus filhos, aê, aê, ô, 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 cadê meu irmão, cadê meu birimbau, eu deixei aí, traz aí pra mim, vai me fazer aí pegar o birimbau, a poma tá longe, tá mais de 2 metros, traz aí pra mim o birimbau e um copo d'água, ei, eu sou o leão, o rei da segunda divisão, eu sou o campeão brasileiro de 87, meu irmão, vou falar uma parada pra você, não vamos quebrar o pão nessa casa aqui, hein, pô, campeão de 87, pô, não sou eu, pô. Pô mano, libertadores rolando e eu preso aqui nessa casa, não vou poder nem ver o Coringão ser campeão, tá doido, mas pelo menos vou ter que arrumar uns trocados desses manos aí, ó. Tô zoando a mesma coisa, pelo menos eles mudaram a decoração da casa, hein, 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 hein. Ai graças a Deus, acabou a primeira parte, agora só falta a pior parte que é o programa. Fica ligado que daqui a pouco, em breve, no Bola Nas Costas, começa o Big Bola Brasil 2011.